Fala pessoal! Pessoal, desculpa aí pela demora em postar vídeo, é porque é um negócio que tá devagar mesmo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse atuador que eu fiz aqui. Eu utilizei uma esmeriladeira, esmeriladeira daquela média, né? Coloquei um motor de vinturinha de, eu acho que é do Santana antigo, motor da vinturinha do radiador, certo? De refrigerar o radiador, motor 12 volts e utilizei o redutor da esmeriladeira e fiz o sistema do atuador aqui, certo? Isso é como se fosse um pistão hidráulico, só que ele é eletromecânico, né? Ele vai fazer a função do pistão hidráulico para estar subindo e descendo os discos aqui, para quando for necessário manobrar o trator, eu vou estar levantando o risco do chão. É um grado de controle, né? Aí pessoal, vocês assistem o vídeo até o fim, que vai ter o passo a passo de como foi feito o atuador e o sistema de ligação, pessoal, aqui, da fiação e do comando aqui, certo? Para subir e descer. No final do vídeo, pessoal, vocês vão ver que tem um esquema de ligação para inversão da rotação do motor, inversão da polaridade, utilizando só duas botoeiras. Cada botoeira tem um circuito normalmente aberto e um circuito normalmente fechado. Cada botoeira desce para poder dar certo fazer essa ligação. São duas botoeiras de 15 amperes cada uma. Eu acredito que vai estar aguentando aí trabalhar essa corrente aí que esse motor aí trabalha, né? Aqui, pessoal, eu estou usando a bateria, está ligada no carregador, porque a bateria não está muito boa, pessoal. Por isso, eu estou alimentando aqui com o carregador. Usei o ímã de micro-ondas para, quando eu quiser desatrelar aqui o arado do tratorzinho, eu solto aqui as garra, pessoal, certo? Solto as garra aqui, coloco, coloco a fiação para cá e já fica no ponto de eu desatrelar aqui do tratorzinho. quando eu for usar, eu coloco novamente para lá, faço a ligação para alimentar o atuador aqui, certo, pessoal? e levo o comando lá para frente lá, pessoal, que eu posso estar usando aqui no tratorzinho. Agora eu vou testar para vocês verem. ligar aqui o carregador para dar um suporte a essa bateria. A bateria, como vocês verem, pessoal, está ruim, está estragada aí. Agora eu vou pedir para ele estar acionado lá para mim. Vai lá. Pessoal, aqui ele está na posição de transporte, certo? para transportar o arado. Agora eu vou pedir para ele baixar os discos para ficar na posição de trabalho. Baixa aí. Certo, pessoal? Agora ele está na posição de trabalho. Ele levantou as rodas do chão, certo? Aqui tem mais ou menos uns quinze centímetros, mais ou menos, só. É o suficiente aí para o discos que está trabalhando aí no solo. Coloca de volta na posição de transporte. Levanta. Pronto, pessoal. Já está na posição de transporte novamente. Beleza, pessoal? É um atuador muito forte. Dá para usar em vários segmentos aí. E está o passo a passo da fabricação do atuador e da instalação do comando de subir e descer. Está tudo no decorrer do vídeo. Certo, pessoal? Valeu, pessoal. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Aqui é o seguinte pessoal, eu usei duas botoeiras de 15A, aquelas botoeiras antigas, painel do motor de comando e a ligação é essa aqui pessoal, fiz o sistema aqui, certo? Dá para tirar uma print aí, é para inverter a rotação do motor 12V, certo? A ligação é essa aqui pessoal, duas botoeiras, cada uma tem um comando aberto e um fechado, certo? Um contato aberto e um fechado. Tem que ser nessa configuração, a botoeira ela tem que ter um contato aberto e um fechado, para poder dar certo. E a ligação é essa aqui ó, positivo para o comando aberto da botoeira 1 e para o comando aberto da botoeira 2, para o contato aberto da botoeira 2, certo? Negativo, o contato fechado da botoeira 1 e para o contato fechado da botoeira 2, pronto. Aí o motor tem um jump ligado na botoeira 1 no contato aberto e no contato fechado e a outra alimentação no contato aberto e no contato fechado da botoeira 2. Vem sim pessoal. Tchau. 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 Tchau.